Olá pessoal, eu sou o professor Marcel Santiago e hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o período socrático ou também chamado de período antropológico. Vamos lá? Então, o período socrático ou antropológico, ele se difere do período que nós vimos anteriormente, numa outra aula, que é então o período dos pré-socráticos, tá certo? Então, vejam que o próprio período leva o nome do ilustre Sócrates e também pode ser chamado de período antropológico porque ele aborda, os filósofos que surgem nesse período, eles abordam um novo tipo de assunto, eles abordam questões relacionadas ao ser humano, às questões humanas. Então, eles tiram o foco da natureza, da cosmologia e eles passam agora a abordar questões mais referentes aos seres humanos, tá bom? Então, veja só, para a gente entender um pouco sobre esse período, essa forma de pensar que surge no período socrático, nós precisamos entender que a filosofia, ao nascer na Grécia, ela goza de um período chamado democrático, tá? Então, nesse período, período democrático, vigora um sistema muito diferente do que veio anteriormente, que era a aristocracia, tá? E entendendo este contexto sócio-político, nós conseguimos, então, entender os pensadores que surgiram e por que eles pensavam da maneira que pensavam, tá bom? Então, veja só, a aristocracia que veio antes, né, o sistema de governo que vigorou antes da democracia, a democracia surge aqui em 510 a 490, com algumas alterações de leis, né? Então, antes vigorava o sistema aristocrata. E o que é, então, o sistema de governo da aristocracia? É um sistema onde nós temos um grupo de pessoas, né, e esse grupo de pessoas tem um alto poder aquisitivo. No contexto da Grécia, eles também tinham, além de um poder aquisitivo alto, o poderio militar, né, dono de grandes lotes de terra, né, possuíam, então, uma boa vida, vamos dizer assim, financeiramente falando. E essas pessoas, elas se alternavam no poder, sempre dentro daquele grupo. E isso era a aristocracia, um grupo de pessoas fechadas, né, e se alternando no poder. E os filhos dessas pessoas tinham uma educação pautada em dois valores, que era o bom e o belo, tá? E pra gente entender o que seria esse bom e esse belo, temos que entender que, na Grécia, aquilo que era valor pra eles, era justamente os feitos dos grandes heróis gregos, né? Por essa razão, o bom aqui era o rapaz que imitasse as virtudes dos heróis gregos, né? Como, por exemplo, a coragem. Quanto mais corajoso, mais bravil fosse o rapaz, então, mais bom ele era. Porque ele estava mais próximo das virtudes dos heróis gregos. Em contrapartida, quando nós falamos sobre a questão ou valor belo, nós estamos nos referindo, então, ao rapaz que, dentro de sua educação, consegue, então, ter acesso ou destreza na dança, ele consegue se sair bem nos Jogos Olímpicos, né, nos Jogos de Guerra também. O rapaz que ele tem, dentro da sua performance, uma boa, um bom desempenho na ginástica. Então, veja aqui, o belo, ele se aproxima desses valores, né? O cara ser ginasta, o cara saber jogos de guerra e ele também, obviamente, ter essa arte da dança, né? Possuir, dominar a arte da dança. Muito bem, a partir do momento que a democracia surge, né, a partir de algumas mudanças sociopolíticas na Grécia, então, um novo tipo de educação é necessário. Nós agora precisamos de alguém, ou um político, que ele saiba defender os seus próprios argumentos. Por quê? Agora, nós temos a democracia. As pessoas, teoricamente, têm vez para poder falar, convencer, né, defender as suas ideias. Por essa razão, na democracia, nós precisamos de uma educação que paute-se não mais no bom e no belo, mas paute-se no poder da oratória, no poder do convencimento. Então, quanto mais a pessoa tiver a capacidade de convencer, obviamente, o melhor cidadão ela vai ser, o melhor político ela vai ser, porque ela vai, então, ter convencido as pessoas de que o projeto que elas têm é melhor do que as demais, né? Então, por essa razão, elas precisam ter a arte do convencimento. Então, para suprir essa nova demanda de educação, surgem os chamados sofistas. Sofistas que vêm, aí, do termo sofistas, que derivam, ali, da palavra sofia, da palavra filosofia. Então, traduzindo, seria, então, os sábios, né? Então, esses sábios, eles, então, são versados na arte do conhecimento. Eles, então, a partir da educação que eles, então, oferecem, disponibilizam, eles versam as pessoas, ou eles educam as pessoas na arte da retórica, na arte do falar, do convencer. Então, as pessoas passam, quando estudam com eles, ter o poder da oratória, o poder do convencimento, que era justamente o que interessava agora na democracia. Na aristocracia, nós temos o nosso direito de ser político garantido, porque fazemos parte daquele grupo seleto. Na democracia, não. Na democracia, eu preciso representar os meus interesses. Até a democracia que existia na Grécia era muito diferente da que nós temos hoje. Hoje, nós temos a democracia representativa. Nós votamos em alguém para alguém nos representar. E lá, não. Nós tínhamos a democracia chamada direta, onde o próprio rapaz, ele, então, representava os seus interesses. Mas ele precisava, consequentemente, dessa retórica, dessa arte do convencimento. Então, alguns sofistas que surgem aí, Protágoras, Górgias e Isócratas, que vão surgir aí como sofistas. E contra esses sofistas vai surgir o nosso ilustre personagem, o ilustre aí Sócrates, grande filósofo, que vai ser contra esses sofistas. Sócrates, então, ele não vai considerar esses sofistas como filósofos. Sócrates, eles são pensadores, ou até tido, entre aspas, como charlatões. Por que isso, né? Porque, para Sócrates, os sofistas não tinham compromisso com a verdade. Então, eles ensinavam a convencer. E isso muito bem, diga-se de passagem. Mas veja bem, se eles, no convencimento, vão se utilizar de mentiras ou verdades, tanto faz, desde que o resultado de convencer seja alcançado com sucesso. Então, por essa razão, Sócrates era contra os sofistas, porque acreditava que eles não seriam verdadeiros filósofos. Se assim fossem, teriam compromisso com a verdade. Porque, para Sócrates, os verdadeiros filósofos têm esse compromisso com a verdade. Mas veja só, discordando dos sofistas, neste ponto de que eles convenciam as pessoas sem se importar com a verdade, ele também concordava em dois pontos com os sofistas. Primeiro, é de que os pré-socráticos tinham ideias contrárias. E essas ideias contrárias não levavam ao conhecimento verdadeiro. E, segundo, assim como os sofistas, Sócrates acreditava que a educação pautada nos valores do bom e do belo já estava ultrapassada e era necessário que uma nova forma de educação surgisse. Mas, Sócrates discorda que esta nova forma de educação tenha que ser o convencimento como os sofistas faziam. Então, se ele discorda deles neste ponto, na forma como eles lidam e educam os jovens, se ele concorda com os sofistas, no sentido de que os pré-socráticos têm ideias contrárias e não são fontes seguras da verdade, e a educação bom e belo é ultrapassada, a pergunta que fica é em que Sócrates, então, se inova? Ou qual é o novo de Sócrates? Ficou curioso? Então, a gente se vê na próxima aula para falar um pouco mais sobre Sócrates. Até lá!